Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O lateral direito Rafael Ramos foi contratado pelo Corinthians em abril de 2022, foi um dos primeiros reforços pedidos pelo então técnico Vitor Pereira. O objetivo principal era que ele suprisse as possíveis ausências do Fagner, mas acabou atuando em menos jogos do que o esperado. No total, foram 24 partidas disputadas. Ele contabilizou uma assistência e três cartões amarelos na temporada. O lateral sofreu com lesões durante o ano, mas nem sempre foi ele o substituto imediato do Fagner. Muitas vezes o Vitor Pereira improvisava o zagueiro Bruno Mendes na posição. Vale lembrar que o português não teve descanso depois da temporada europeia pelo Santa Clara. Além de ter sido poupado em algumas oportunidades por conta dessa falta de férias, Rafael Ramos acabou se lesionando em mais de uma oportunidade, além de ter sido envolvido em uma acusação de injúria racial. Mas na verdade, Rafael Ramos é muito limitado tecnicamente e pouco acrescentou ao time. podemos fazer um balanço até o momento de que o Corinthians errou nessa contratação. O lateral direito tem contrato até o fim de 2023 e todos nós esperamos que ele possa dar um retorno positivo na próxima temporada e, como sempre, será repleta de jogos começando no dia 15 de janeiro. Na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista 2023, será contra o RB Bragantino fora de casa, sem falar em Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E aí, Fiel, o que você acha do Rafael Ramos? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fique com Deus e vai, Corinthians!